Em decisão unânime, os ministros da sexta turma do STJ decidiram substituir a prisão preventiva de três acusados presos nas operações Eficiência e Mascate por medidas cautelares. As operações são desdobramentos da Operação Lava Jato, que investiga uma organização criminosa que atuava no governo do Rio de Janeiro. Os beneficiados são Tiago Aragão, advogado e ex-sócio de Adriana Anselmo, mulher de Sérgio Cabral. O empresário Luiz Paulo Reis e o publicitário e ex-secretário do governo Francisco de Assis Neto. Os réus são acusados de integrar em organização criminosa que atuava no governo do Rio de Janeiro e foram presos preventivamente por lavagem de dinheiro. De acordo com a relatora do caso aqui no STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, as medidas cautelares alternativas à prisão seriam suficientes para o andamento do processo. Os ministros seguiram o entendimento da relatora e determinaram então que os réus devem comparecer mensalmente em juízo. Entre as medidas cautelares estão a proibição de manter contato com os demais acusados do processo e de se ausentar da comarca sem autorização. Eles também estão impedidos de exercer as atividades empresariais. Legenda Adriana Zanotto